Foi realizado nesta quinta-feira o sepultamento de Luan Gonçalves Rodrigues de 12 anos, ó gente. Ele é a quarta vítima fatal da tragédia ocorrida em Antônio Dias na noite de Natal. Gente, esse assunto... A cidade decretou luta oficial de cinco dias. Ô Gisele, o balanço geral é curioso, né? Mesmo na hora que a gente tá tratando algumas coisas, sorrindo, brincando, você vai repercutir essa tragédia que marcou a nossa semana, né Gisele? Infelizmente, Nico, o corpo do adolescente Luan Gonçalves Rodrigues de 12 anos, ele foi sepultado no cemitério Senhor do Bonfim em Antônio Dias, ainda nesta quarta-feira, né? O corpo dele foi encontrado ontem pela manhã, já em avançado estado de decomposição, por isso que é feito este enterro muito rápido. O Luan, ele é a quarta vítima desta tragédia que atingiu a Vila Carvalho, zona rural de Antônio Dias, na noite de Natal. Eles comemoravam o Natal, né, na casa, com a família toda, quando o barranco cedeu, este barranco cedeu e atingiu quatro moradias, e ao que tudo indica, a casa dele foi uma das mais atingidas ali durante a tragédia. O corpo dele, como eu já disse aqui, foi encontrado ontem pela manhã, na barragem da usina de Sacarvalho, e olha só, além do Luan, morreram as duas tias dele, Marli Custódio dos Santos, de 54 anos, a parecida de Fátima Rodrigues, de 51 anos, além da jovem Bruna Santiago de Paula, de 18 anos, que era namorada do primo dele. Todos em família. E aí, em função das mortes desta tragédia, a administração municipal de Antônio Dias decretou o luto oficial de três dias contados a partir desta quinta-feira, quando foi encontrado o corpo de Luan. Inclusive, a festa de virada de ano, que ocorreria amanhã, na Praça da Matriz, no centro da cidade, foi cancelada em virtude desta tragédia pela administração municipal. Volto com você, Lico. Nosso Deus, viu, Gisele? Que fim de ano para Antônio Dias, né, gente? Meu Deus. Meu Deus. E para essa família, né? Meu pai eterno. É, meu pai eterno. Muito triste. Muito triste mesmo. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação aqui no BG. Nossa, esse assunto aí dói o coração da gente, né? Tá. Tchau. Tchau. Obrigado.